Esse domingo tem as nossas eleições aqui no Brasil, né? E pra decidir o futuro da nossa nação pelos próximos quatro anos, é preciso muita organização, segurança e paciência também, né? Paciência também tem que entrar nessas receitas ainda. Vamos ver. Em todo o estado de Santa Catarina, mais de 5 milhões e 400 mil eleitores devem ir às urnas, em 3.400 locais de votação. O Tribunal Regional Eleitoral planeja várias ações pra garantir a segurança de todo o processo. A Justiça Eleitoral, ela está bem preparada. Nós temos o apoio de várias entidades, várias organizações da sociedade, em especial com foco na segurança e na infraestrutura para o processo eleitoral. Segundo o TRE, são pelo menos 65 mil mesários no estado. Eles trabalham diretamente com os eleitores e com ela, a urna eletrônica. Ela é também um dos focos das equipes de segurança. As urnas, elas já estão em todos os nossos cartórios eleitorais. No sábado pela manhã, nós temos uma ação que vai ocorrer nas dependências da Assembleia Legislativa, quando serão sorteadas as 35 urnas de Santa Catarina, que serão auditadas, seja ela com biometria, seja ela no seu funcionamento, ou nos seus sistemas eleitorais. A partir deste sorteio, definidas as 35 urnas, os cartórios eleitorais poderão destinar todas as nossas 16.200 urnas aos locais de votação. Em Florianópolis, a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão dar apoio durante todo o domingo. Só da Guarda são pelo menos 40 agentes destinados exclusivamente para o período de votação. A gente já destina grande parte do efetivo agora para esse dia eleitoral, trabalhando em algumas frentes, uma delas junto aqui aos tribunais, fazendo a reserva de algumas vagas destinadas a essa chegada e saída das urnas, para que a mobilidade nesses locais ocorra da melhor forma. Junto às principais zonas eleitorais, também a gente destina nosso efetivo para tanto auxiliar no trânsito, quanto também na segurança e evitar os tradicionais crimes eleitorais que também ocorrem ali no local. Estávamos presentes em quase 3.500 locais de votação em todo o território catarinense, orientando as pessoas, fazendo o papel de orientador e também de fiscalizador, no sentido de se colocar à disposição, fazer cumprir todas as regras estabelecidas dentro do processo eleitoral, para ter uma eleição tranquila, como tem acontecido tradicionalmente em nosso Estado. O tribunal relembra as orientações mais importantes para os eleitores. A orientação é que o eleitor possa votar com tranquilidade, não sofrer nenhum tipo de constrangimento, então ele pode se manifestar de forma silenciosa e individual. Isso é permitido, o que não é permitido é uma manifestação em grupo para tentar constranger ou convencer um outro eleitor. E muita atenção para a ordem da votação. A gente vai fazer uma simulação rápida com números de teste. Olha só, primeiro voto, deputado federal. Confira o seu voto, vai aparecer a foto aqui do lado. Confirma, segundo voto, deputado estadual. Confirmou, terceiro voto, senador. Aqui aparece, gente, vale destacar a foto do primeiro e segundo suplente, isso é uma novidade dessa eleição, e também a tradução em libras durante todo o processo. Quarto voto, governador. Confirmou, confirmou. Presidente, ah, votei errado, quero corrigir. Corrige e finaliza a votação. É importante nessa eleição, até porque nós temos cinco cargos em disputa, que ele leve anotado os seus candidatos, as suas opções. Ele tem a oportunidade também de baixar o e-título. O título é eleitoral eletrônico, que contém todas as informações do seu título, inclusive o local que ele vota. Isso até sábado? Isso até sábado, porque no domingo, no e-título, ele não poderá ser baixado. Então, se o eleitor se antecipar, ele vai ter isso no seu smartphone.